Nós estamos neste momento aqui na BR-282, sentido Apinhalzinho, onde um grave acidente de trânsito envolvendo um Ford Ka e um caminhão vitimou uma pessoa. Um homem acabou morrendo na hora. Chegamos aqui, estabilizamos o veículo que estava na ribanceira, né? E fizemos o nosso serviço, desencarceremos ele. E agora fica os cuidados da polícia e do IGP, né? Estabilizamos o veículo no nosso caminhão, né? Pra não ter nenhum risco. E até a gente pensou em puxar ele, mas como vem a perícia aí, então a gente achou melhor não mexer muito no veículo. Então desencarceremos ela, usamos a nossa Serra Sabre pra cortar o carro, depois a ferramenta pra expandir o painel e conseguimos a liberação da vítima. A vítima fatal, infelizmente, era a única no veículo, isso? Exatamente, era a vítima única e um jovem, infelizmente, que mais uma vítima de acidentes aí nas rodovias. E o caminhão que colidiu frontalmente com esse veículo, desceu essa ribanceira e veio parar aqui atrás dessa residência, né? O caminhão chegou à tomba. O condutor do caminhão não ficou ferido, mas o homem condutor do carro acabou morrendo na hora.